Música 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 Está aqui José, está aqui Macadinho, não é? Está aqui José, está aqui Macadinho, não é? Não é para ti, não é? Oh, não, mas não é para ti estar na minha mão. Não é para ti, não é para ti estar na minha mão. Não é para ti estar na minha mão.